É muito importante, ou seja, mesmo as professoras, mesmo as crianças e agora ainda ela faz a minha saúde. Então eu me dou vontade de dizer assim, com poênteses de sal rubro e banheiros de luz brisonha, não há mês como o de outubro para quem ama e para quem sonha. Parabéns!